Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Renato Velocê Pessoal, trazendo mais um conteúdo aí para o nosso querido amigo do canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, volto já. Voltamos aí da pequena pausa, então como eu disse, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa aquele sininho maroto para a gente aí, certo? E vamos com a nossa gameplay, tá aqui um somzinho aqui, aí. Não tem nada. Basta assim, ingressou, sim, assinou. Bastante, continue também. Aí, tá bom. Aí, vamos assim, vamos ver aqui na opção. Aí, vamos escolher o nosso personagem aqui, botar oito aqui com certeza. A quantidade de players ali também, vamos lá. Tem um gameplay aleatório. Botar dois aleatórios aí, certo? Vamos lá. Aí. Vamos aqui nessa pilar. Aqui. a última pilates é o que eu não quero vamos lá irmão não vai no chão Um vai na garrinha aqui. Um vai para trás. Continua que a gente está no final do vídeo, no final da game player, game player aleatória. Oito meus anjos. Oito. 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 Aí, Camilion. Chateau King Ah garotada Vambora Dois canos Um baixo 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 Nossa! Tomou? Tomamos Aventar a boca do balão, Camila Tomou? 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 Ah, babalha, gente. E eu, a gente mudou um. Ah, eu vou até combater um. Ah, velha, ali. A gente mudou, velho. Vamos achar de cima. Vou voltar para onde, filho? Caraca, estou me ouvindo no meio da peça. Ae, endurece, endurece, endurece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala. Opa. Vamos lá. Toma chocam Então, olha só assim, gente. Então, olha só. Olha só, olha só. 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 Agora a gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Olha só. 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 Olha só.